Piratas do Caribe pode estar retornando aí! Será que teremos continuação ou um reboot ou alguma coisa do tipo aí? Piratas do Caribe é uma franquia de quantos filmes, galera? São seis filmes? Cinco filmes? Seis filmes, mas eu acho que tem um... Cinco filmes, cinco filmes. Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, 2003. É verdade. Meu Deus do céu, 20 anos atrás. Olha aí, Piratas do Caribe fazendo 20 anos aí, mano. Não sabia. O Piratas do Caribe, O Bal da Morte, 2006. Piratas do Caribe, No Fim do Mundo, 2007. Aí, né, fechou a trilogia. Fechou a trilogia, muito dinheiro, né, muito sucesso. E é... Orlando Bloom, né, pós Senhor dos Anéis, pós Legolas. A Keira Knightley lá, maravilhosa. Aí tinha o Bill Knight lá de, né, com a sua maquiagem maravilhosa, maquiagem CGI. Johnny Depp, né, talvez o maior papel da carreira do Johnny Depp, seja o Jack Sparrow. E aí, fechou a trilogia. E aí, a Disney falou assim, olha, peraí, né, cara, sucesso aqui. Todo mundo ama o Jack Sparrow. Vamos, tira o Orlando Bloom, o Cycle da Knightley. Vamos dar protagonismo aqui pro Jack Sparrow, né. Todo mundo fala aí que ele é o coadjuvante da franquia, que é o maior sucesso do Jack Sparrow. E é realmente, né. Nos três filmes ele é coadjuvante, mas ele é tão chamativo que ele se torna quase que co-protagonista da história ali. E aí dão pra ele um filme solo, né, que é o Piratas do Caribe Navegando em Águas Misteriosas. E aí, pessoas assim, rapaz, né, as pessoas falaram mal, né, mas deu dinheiro, né. Como funcionou em bilheteria isso daqui? É o que é que eles fizeram? Vamos dar mal um filme. Piratas do Caribe, A Vigância de Salazar. Ó, Rogério, o primeiro filme, 654 milhões faturou. Pra um primeiro projeto, um filme que custou muito ali, em 2003, acho que foi uma surpresa, né. Surpresa interessante. E não, e era um filme de um brinquedo da Disney, cara. Exatamente. Era uma aposta arriscada. Exato do Brinquedico, grande investimento e tudo, mas 654 milhões do mundo, né. Criou-se aí um fenômeno. Um fenômeno. Vamos ver aqui O Bal da Morte, 2006. 1 bilhão e 66 milhões, segundo filme. Que sucesso, hein. Aliás, gosto bastante do primeiro e gosto bastante do segundo filme. Vamos ver aqui 2007. Cadê 2007? No fim do mundo, 961 milhões. Já não foi 1 bilhão, mas... 961 bilhões, né. 40 milhões atrás, tá bom. Tá bom, tá bom aqui, né. Fechou a trilogia. E aí, pô, vamos focar no Johnny Depp, né. O Johnny Depp tem aí sucesso demais. Qual é o bicho que ele fez? É o... Olha aí, hein. Johnny Depp protagonista. Coloca o Johnny Depp protagonista, faz lá o seu... Bota Penelope Cruz, bota o Geoffrey Rush, o Ian McShane. Coloca a galera aí, mas é o Johnny Depp protagonista. E aí fez 1 bilhão e 46 milhões de dólares. Muito consistente, né. É muito consistente. Isso é um fenômeno absurdo. E aí, né, vamos... Pô, deu certo aqui? Vamos fazer de novo, né. Alguns anos depois, cadê? A Vingança de Salazar. 795 milhões. Não dá pra dizer que a franquia Piratas do Caribe é fracassada financeiramente. É uma franquia que tem uma bilheteria altíssima, né. É, só que... Só que esse filme, ele custou muito dinheiro, né. Muito dinheiro. E aí, ele teve um problema de crítica muito grande. É. Assim, é quase uma unanimidade. As pessoas, principalmente a crítica, não gostar do filme. E ele custou bastante, né. Custou 230 milhões. E aí, ele meio que se pagou, mas... Aí, já complicou. E aí, também, veio o problema do Johnny Depp. Né. Aqui, ó. Ali pra frente. Vou colocar na tela aqui, ó. Falou das bilheterias. Vamos colocar o Rotten Tomatoes. Piratas do Caribe. Primeiro filme, 80% de aprovação. Segundo filme, 53% de aprovação da crítica. Terceiro filme, 44% de aprovação da crítica. Quarto filme, 33% de aprovação da crítica. E outro, 30%. Só foi caindo. Só foi caindo cada filme. Piratas do Caribe, acerta o primeiro filme. Eu acho que, na comparação, eu fico totalmente aí com o Rotten Tomatoes. Eu acho que, principalmente na comparação, porque o primeiro filme é excelente. O primeiro filme é muito divertido. É, sabe. É fresh, como diria aí o próprio, né. É fresco. É uma alufada de... E aí, depois, virou muito mais do mesmo. E o próprio 2 e o 3, eu acho uma loucura. Eu gosto. Até essa trilogia aqui, gosto demais. Mas... Pra mim, toda vez que eu penso na montanha-russa que o Scorsese falou, eu penso em Piratas do Caribe, tá ligado? Não tem o quinto filme, Rogério? Que ele, exatamente, tá rolando num negócio e essa cena, ela dura, sei lá, meia hora. Dura muito tempo, cara. Uma ação que não para, né? É inacreditável. Não para, e tem uma cena pro meio do filme, essa no começo, né, tem uma no meio do filme que o navio, que tem uma hora que o mar abre, aí o navio desce, aí o navio sobe, aí gira, e tu fica ali, tu vai ficando meio enjoado, assim. Eu lembro que eu saí com dor de cabeça do filme, eu falei assim, meu Deus do céu. Dor de cabeça, eu também. Aquela... Aquele barril gigante, ele tava, tipo, ele passou por cima da minha cabeça, assim, sabe. E aí a notícia que a gente chega aqui é que, né, depois aqui de seis anos, temos uma novidade sobre Piratas do Caribe. Craig Mazin tem roteiro bizarro pronto para novo Piratas do Caribe. O Craig Mazin, pra quem não tá ligando o nome, a pessoa, é só o criador, né, o showrunner da série de The Last of Us, que dirigiu todos os episódios de The Last of Us, e que trabalhou no roteiro junto com o Neil Druckmann, o criador de The Last of Us, mas eles fizeram juntos aqui, e cara, o cara de Chernobyl, rapaz, né, rapaz, né, simplesmente o cara fez um roteiro de Piratas do Caribe. Vamos ver aqui a notícia. Enquanto aguarda o fim das greves e o retorno de Joe e Ellie às telinhas, o roteirista e produtor Craig Mazin pode ter um destino novo garantido, oi, sete mares. Criador de séries como Chernobyl e The Last of Us, Mazin afirmou que tem um roteiro pronto para um novo Piratas do Caribe e definiu como bizarro, aspas, para o diretor que falou, ao LA Times. Lançamos nossa ideia e pensamos que não aceitariam de jeito nenhum, é muito bizarro, mas aceitaram. Então fizemos um roteiro incrível, mas aí veio a greve e estamos aguardando o que acontece. Caraca, realmente, parece que vai pra frente isso aqui, hein, mano? Um filme novo de Piratas do Caribe com Craig Mazin no roteiro, mano? Cara, é assim, a Disney não é boba nem nada, né? Tá vendo que o nome do cara tá em alta, ele fez duas séries seguidas, as duas coisas que ele botou a mão seguidas deram super certo, e por que não, né? Por que não trabalhar com essa ideia? Eu fiquei bem curioso pra saber o que seria esse bizarro, né? Qual é essa ideia, né? Será que teremos o retorno de Jack Sparrow? Eu acho que é difícil fazerem, eu sei que tinha uma ideia de fazerem sem ele e tudo mais, mas eu acho difícil, né? E eu acho que, principalmente depois do processo e tudo, que a imagem dele acabou, que a imagem dele deu, né, uma levantada e tal, eu acho que a Disney talvez pense, volte atrás pra recontratá-lo, né? Eu acho complicado fazer um Piratas do Caribe sem ele, assim, a não ser que seja uma ideia realmente bizarra que o Craig Mazin teve, entendeu? O que você acha da gente fazer sem o Jack Sparrow? Oh, meu Deus! Como assim? É, pode ser talvez um reboot, se fosse um reboot aí caberia, esse universo de pirataria e o que é mostrado na franquia, eu acho que ela se sobressai de outros filmes do gênero porque é algo que não é tão explorado no cinema, porque é muito caro filmar no mar e os setes, recriar muita coisa, né? É o que eu ia dizer, por que você acha que não dá tão certo? Porque já tiveram pelo menos os dois filmes que quebraram estúdios por causa de pirataria, né? Que é aquele, o Waterworld, foi um fracasso absurdo e teve o... É que não foi pirataria, né? Mas era o Mad Max das águas, né? É, mas era pirataria, né, bicho? Pô, e teve também o, aquele, a Ilha da Garganta Cortada. Putz, esse daí é um fracasso absurdo. Não passa a segunda tarde, inclusive. Mas agora a gente tá com a ressurgência por causa da série do One Piece, né? A série do One Piece estreou em primeiro lugar em vários lugares do mundo aí, mostrando essa nova visão sobre as piratas, só que com superpoderes, né? Outra, uma vibe meio super-herói, né? Um negócio do... Misturado, né? Super-herói com... É que não é super-herói também, né? Ah, é super-herói, eles têm super-poderes, pô. Eles têm super-poderes, mas... É sim, pô. É diferente o jeito que eles ganham os poderes. É mais simples. É. Mas ainda é super-poderes, pô. Quando eu assisti a série do live-action, eu imaginei assim, eu que sou muito fã do anime, tenho tatuagem do One Piece. Sou muito fã do anime, nunca li o mangá, mas a série ficou com aquela sensação de assim, pegaram o One Piece e misturaram com Piratas do Caribe, sabe? Ficou bem essa sensação. E aí deu até aquele quentinho assim, caraca, Piratas do Caribe podia voltar. Não necessariamente com o Johnny Depp, mas com outra galera, com outras coisas, sabe? Então, eu acho que poderia funcionar, mas poderia funcionar, sim. É aquela ideia da pirataria feliz, né? Entre aspas, assim, da pirataria... Que veio, acho que nos jogos, no videogame, acabou ficando em evidência nos últimos tempos aí, por causa de Assassin's Creed, né? Que teve um jogo de pirata, depois teve... Lega. Depois teve aquele jogo da Rare lá, do... Sea of Thieves, né? Sea of Thieves, também, que fez sucesso pra caramba e tal. Então, assim, é um universo que as pessoas gostam. One Piece mesmo, o anime é muito... Cara, o sucesso é absurdo. Eu tenho uma série que eu gosto muito, que é Black Sails. Que é tipo um Game of Thrones de piratas, sabe? E tem disponível aí em streaming e tudo. Que é bem produzido pra caramba. É do canal Stars, né? Que fez aquela série do Spartacus, sabe? Eu gosto, porque tem violência, tem... É 18 anos e tudo, né? Aquela loucura toda. Mas eu gosto pelo valor de produção. Eu acho que há uma lacuna aqui. Eu acho que pode ser um retorno. E, cara, tem o Craig Mazing no roteiro. Que é um roteirista fantástico. E se ele dirigisse também... Imagina ele dirigindo a Disney, bancando tudo pra ele. Seria um outro louco. Mas é um cara que... Ele faria um universo de piratas. Talvez um pouco mais adolescente, adulto. Ou ele tem que ser a vibe mais adolescente, que é o que... Pega as coisas do Caribe. Acho difícil, porque o Piratas do Caribe, ele pega uma... Ele pega um pouco o infantil também, né? Ele tem que pegar todos os... Mas talvez tenha uma história. O problema de... É, o problema dos filmes de Piratas do Caribe, tirando o primeiro... Porque, assim, o primeiro é realmente uma aventura leve, divertida e tal. Depois ele vai ficando complicado dentro do próprio... Vai ficando gigante. E aí... E o pior é que as coisas, elas não fluem. Aí fica aquela loucura de CGI, CGI e vai pro mar e sobe a onda e desce. E fundo do mar e lutas e não sei o que. E o filme não... Fica parecendo que é uma exposição de CGI, sabe qual é? Eu acho que falta uma história legal mesmo pra franquia, entendeu? O universo de pirataria é muito rico. Então ele possibilita, sim, você fazer muitas coisas. O negócio é que, por exemplo, eu acho que a Disney... Não vai investir no Johnny Depp pra ele retornar. Apesar de existirem muitas especulações. Existem muitas especulações, sim, de que o Johnny Depp pode voltar mesmo... A fazer o Jack Sparrow. Ele tem uma nova aventura. E... Mas eu acho que a Disney não vai repetir os erros que outros estúdios cometeram, né? De investir em atores que têm polêmicas envolvidas. Não dá pra negar que existem diversas polêmicas envolvidas. E aí ele não vai bancar. Tipo o Ezra Miller da vida, assim, sabe? É... Que foi o fracasso de The Flash tá aí, mano. Você coloca o cara do pôster, o cara não pode dar entrevista, não pode falar nada. Os assuntos sempre voltam, sempre retornam, sempre vem à tona. Então eu não sei se a Disney vai bancar isso, sabe? Acho que ela... No caso dele, houve um julgamento, né? É porque você sabe, ele colocou um processo contra ela porque ela fez uma... Que ele falou que perdeu ativos porque... E perdeu não só ativos, como ele perdeu oportunidades porque ela fez aquele texto. Sim. Então era ele contra ela que escreveu aquele texto falando que ela tinha passado por um relacionamento abusivo, entendeu? Ele ganhou a causa, né? Ele ganhou a causa. Então, uma vez que ele ganha a causa, fica difícil das pessoas também ficarem martelando... Essa é a ideia, porque ele pode falar, olha, desculpa, mas o processo lá eu ganhei, entendeu? Então, pode ser... Essa história já seguiu, né? Não dá pra dizer que ele retornou ainda 100%, né? Não, nossa, depois daquele processo a carreira dele voltou. Não é o caso, né, aqui. Mas eu não duvidaria dele retornar. E eu acho que o Jack Sparrow é um baita personagem. Um baita personagem. John Depp, ele brilha como o Jack Sparrow. Só que não sei se encaixa mais numa nova aventura. Até porque ele já tá mais velho e tudo, então não sei se voltaria. Se bem que a gente viu o Keith Richards lá do Rolling Stones fazendo o pai do Jack Sparrow, né? Então... Dá pra fazer, de repente, dá pra passar o bastão e ele fazer uma participação, não sei. Não sei se ele aceitaria também. O filho do Jack Sparrow. Não ser o principal, né? Jack Sparrow Jr. É, o que eu fico com medo dessa ideia de bizarro é isso, né? O filho do Jack Sparrow. O filho perdido do Jack Sparrow. Put... Rogério, Rogério, seu ódio. Meu Deus, eu detesto essa ideia de filho. Puta merda. Nossa senhora. Mas tudo bem, né? Mas tá aí, né? Essa é a ideia do Craig Mazin aí. Piratas do Caribe, hein, cara? Será que a franquia que poderia retornar aí? A franquia sempre retorna em algum momento, né? Ainda mais... Ele só não pode ter um anúncio agora por causa das greves, mas eu acredito que tem muita coisa, tem muita coisa sendo arquitetada e produzida por debaixo dos panos, tá? Tem muita coisa ali acontecendo de negociar as formas. É, essas coisas não... Os acordos eles não param. Não. O negócio é que assim, toda vez que existe uma crise e hoje em dia os estúdios estão passando por um, né? Uma crise passando por streamings e tudo mais, aí tá se readequando, né? Porque todo mundo resolveu abrir seu streaming e aí agora todo mundo tem que se readequar porque a coisa não era tão certeira quanto eles imaginavam. A ideia, sempre que a coisa começa a ir pro descamba na parte financeira, é você apostar no certo. Sim. E aí é natural que as... Né? Que as... Que os estúdios vão... É... Que os estúdios olhem com mais carinho para as franquias de grande sucesso. Sim, que são as... Faz sentido. As apostas certas, né? Exato, né? A gente viu que todos... Todos os Piratas do Caribe deram muito dinheiro, então... É só ver o... Só ver o Bob Igg. O Bob Igg, no momento de crise da Disney, falou assim, vamos fazer Toy Story 5 e Frozen 3. E divertidamente 2. E divertidamente 2, pra dar aquela acalmada, né? Geral, assim, o pessoal fala, ufa, e... É, essa é a Pixar que eu gostava. A primeira, o primeiro comentário que ele falou sobre Marvel era assim, olha, vamos fazer, é... Cadê o filme dos Vingadores? Né? Porque todo filme do Vingador que ele olha, tem lá mais de bilhão, né? Tão sentindo falta de filme dos Vingadores, né? O cara fez que nem a gente fez na lista aí, ele entrou lá no MDB, no box office, aí ele olhou lá a lista de maiores estreias da Disney. Aí ele viu, por que que não tem um filme desse? Por que que não tem outro desse? Por que que não tem outro desse? Por que que não tem outro desse? Daqui a pouco ele anuncia um Os Incríveis 3, porque Os Incríveis é outro sucesso aí. E é isso, né? Eles vão apostar cada vez mais nas propriedades intelectuais deles, né? Assim, é o... E franquias que deram certo, né? O que é... O que... Quem perde é o público também, porque não vê novas ideias, não vê novas... Novas histórias, novos personagens. Os Incríveis vão se vestir cada vez menos em possibilidades novas, né? Em franquias novas, pra investir em franquias clássicas e já consagradas, não? Infelizmente, é uma coisa que já acontece e vai acontecer cada vez mais, não? Essa briga aí vai ser a briga de propriedades intelectuais, né? A briga do futuro, a briga do presente e do futuro. Briga por propriedades intelectuais. Que é a galera, todo mundo comprando, todo mundo. A Apple querendo comprar, a Disney e não sei o quê. Aí, a Disney querendo vender suas coisas pra outros. São as coisas valiosas, né? São os direitos valiosos das franquias que estão rodando por aí. Enfim, falamos aí sobre Piratas do Caribe. O que você acha? Deixa o seu comentário aí. Aproveita pra se inscrever no nosso canal e clica no sininho pra ser notificado a cada vídeo novo. Aproveitando aqui, né? Se você gostou desse vídeo, tem um joinha aqui. Você pode dar um joinha. A gente vai ficar muito feliz. Ah, não gostei desse vídeo. Tem o joinha reverso, né? Que é o pra baixo. Tem, pode dar. Não tem problema. Desde que você dê alguma coisa. O importante é que você interaja com a gente. Que você engaje aqui. Que você deixe seu comentário também. Porque é muito importante pra gente engrandecer o nosso papo aqui. Beleza? É isso. Nos encontramos na próxima. Tchau.